Ei, ei, não passa esse vídeo, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. A palavra dele é Espírito e Vida. Então abra sua boca hoje para declarar coisas boas, maravilhosas, extraordinárias. Sua língua é como um fogo e tem poder de incendiar. Cuidado com aquilo que você fala para o seu filho, o seu relacionamento, para a sua vida sentimental e amorosa, sua vida profissional, econômica. Tem gente que já recebe o seu pagamento, o seu salário e já amaldiçoa. A palavra de Deus é espiritual, ou melhor, é o próprio Deus. É por isso que você precisa meditar nela de dia e de noite, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então quando você toma posse dessa revelação, desce para o seu coração e você está cheio dela, você começa a anunciar e a profetizar essas virtudes, porque o que sai da sua boca, o teu coração está cheio. Oh, aleluia! No princípio é o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus soprar através da sua voz. Aleluia! A poder no som transmite uma mensagem, pode ser de Deus ou não. É por isso que o próprio Deus falou para Abraão. Abraão, abençoarei os que te abençoarem, porém, amaldiçoarei também os que te amaldiçoarem. Deus aqui não está falando simplesmente de um feitiço, de um trabalho feito, mas de uma palavra lançada. Tem gente que tenta te amaldiçoar, tem gente que tenta te espraguejar. Às vezes você chega em uma reunião familiar e a pessoa diz, olha, está vendo aí, não dou um ano para esse relacionamento. Ih, fulano arrumou aquele emprego, não vai ficar dois meses lá. Palavra de maldição. Tentaram amaldiçoar Abraão, mas não conseguiram porque ele tinha uma palavra. E assim será a sua vida. Bendito será ao entrar e sair por onde você foi passar. Eu já profetizo os seus caminhos iluminados, você prosperando, conquistando, vencendo. Lembra de Balaão, o profeta? Um rei pagou ele para tentar amaldiçoar o povo de Israel. E ele está lá indo com a sua jumentinha, só que ela travou. Ela parou no meio do caminho, porque ela estava vendo o que Balaão não podia ver. Um anjo com uma espada desembanhada, ou seja, tinha um limite. E Balaão entendeu porque o anjo fala com ele, aleluia. Como ele poderia amaldiçoar quem já era abençoado pelo próprio Deus? Envergonhados, confundidos serão todos aqueles que tramam e desejam o mal contra a sua vida. Você vai ser bem sucedido, realizado, feliz. Você vai colher os frutos da sua semeadura de fé. Se lance hoje pelo poder da palavra de Deus. É por isso que a Bíblia diz que muito pode a oração do justo em seus efeitos quando você declara, quando você usa a sua voz de forma inteligente para aclamar, a orar ao Deus vivo de Israel, o poderoso que não tosqueneja, que não dormita, que não perde uma batalha. É ele que vai à sua dianteira, guerreando as suas guerras, te entregando a sua vitória na palma da sua mão. Então comece a profetizar hoje a sua vitória. É isso, usa a sua voz. Lembra de Ezequiel? O próprio Deus disse para ele, profetiza sobre esse vale de ossos sequíssimos para que haja vida nesse cenário. Talvez você está vivendo a pior fase, o pior momento da sua vida, mas Deus te trouxe aqui para eu ser canal de bênção na sua vida. Profeta, para te animar. Isso, aleluia, toma posse dessa palavra, porque Deus quer te dar fé, a ousadia e a intrepidez para você profetizar nesse cenário. Declare hoje, sopra vento do Espírito Santo, traz vida no meu relacionamento, prospera os meus caminhos, traz de volta aquilo que foi perdido, restitui, Senhor. Eu quero ter um íntimo, um profundo relacionamento com o Espírito Santo. Profetiza que você vai ser avivado, que sua família é salva, que você vai conquistar, que você vai acertar o alvo. Oh, aleluia! Já coloca o seu nome aqui, porque eu quero estar orando, intercedendo por você, tá bom? Se essa palavra foi relevante para a sua vida, comece a me seguir, clica nesse coração e você vai compartilhar com no mínimo três pessoas. Usa a sua voz, a sua língua, de forma inteligente, profetizando, porque o melhor está por vir em nome de Jesus Cristo. Você toma posse? Você recebe? Confirma com seu amém. E aí Obrigado.